Aê! DJ Gui original, caralho! E se hoje é dia de baile, quem atracar de novo é o bloco doitão Desfio de nave, só canhão, tô montado nos kit de vilão E as partes se rendem, não tem jeito, mas de tudo pra sentar pra ladrão Então desce pra firma, mas com o bão, o que tinha na banca já secou E já joga na cara da filha da puta, aproveita a piranha, o crime que pagou Então desce pra firma, mas com o bão, o que tinha na banca já secou E já joga na cara da filha da puta, aproveita a piranha, o crime que pagou Aê! DJ Gui original, caralho! Desem toca da Tiger, viúva negra, o G só fuga, nos bota preta E o marrentão em cima da tigrega, mandando estribeira, descendo a ladeira Hoje na pista, arói, contou a beira, só time nervo do lado A radial, paramos do lado, tu chama Dukat E damos de prazo lá pro Matagal, o bat é uma revista normal O trampo tá feito e o dinheiro na mão E se hoje é dia de baile, quem atracar de novo é o bloco doitão Desfio de nave, só canhão, tô montado nos kit de vilão E as partes se rendem, não tem jeito, faz de tudo pra sentar pra ladrão Então desce pra firma, mas com o bão, o que tinha na banca já secou E já joga na cara da filha da puta, aproveita a piranha, o crime que pagou Então desce pra firma, mas com o bão, o que tinha na banca já secou E já joga na cara da filha da puta, aproveita a piranha, o crime que pagou E já joga na cara da filha da puta, aproveita a piranha, o crime que pagou